Andar Andar Faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga essa guerra Que a tua meta Está deste lado Da tua vida Muda de nível Sai de um estado invisível Põe um modo compatível Com a minha condição Que a tua vida é real e repetível Dá-te mais que o impossível Se me deres a tua mão Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Anda, mostra o que vales Tu nesse jogo Vals tão pouco Troca de vício Por outro novo Que o desafio é copo a copo Escolha, mas proteja que não falha O lado forte da batalha Põe no máximo poder Dou-te a vantagem E tu contudo eu sem nada Que mesmo assim desarmada Vou-te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai Que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mais perda se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua, vai